Vamos então iniciando mais um dia do nosso trabalho, nós estamos estudando o livro Voltei, de Irmão Jacob, Psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo número 11, Entre Companheiros. No nosso encontro anterior, no capítulo 10, intitulado A Luta Prossegue, tem aqui um parágrafo interessante, logo no início, o primeiro parágrafo, que Irmão Jacob diz assim para nós. A velha ideia de que os desencarnados dormem narcotizados de prazer barato, entre sonhos de incenso contemplativo, perde-se completamente para o espírito de boa vontade que atravessa as fronteiras do sepulcro. Então aqui ele fala para nós, da dinâmica do mundo espiritual, saindo daquela ideia de que os espíritos ficam anestesiados, narcotizados, ficam inativos, apenas vivendo uma contemplação, uma adoração infinita. E aí então ele mostra exatamente o contrário, um caminho cheio de atividades, de aprendizado. Ele fala, por exemplo, sobre a organização educativa, descrevendo para nós o ambiente, o local de trabalho da filha, tratando de tantas crianças, tratando ali da recepção desses espíritos na condição infantil, que retornam ao plano espiritual, então ele ficou impressionado com o tamanho da atividade que ela desenvolvia. Esse ambiente novo, falava exatamente sobre as instituições, as construções que lá eles encontravam, inclusive destacando o magnífico santuário, ele fala de uma forma bastante semelhante àquilo que André Luiz descreveu no livro Nosso Lar, assim como também lá no livro de Ergorina Cunha, A Cidade no Além, que traz para nós aquele mapa, falando sobre as diversas edificações dentro daquele ambiente administrativo, e também, né, do próprio desenvolvimento das atividades naquela comunidade, naquela colônia, então ele traz para nós uma estrutura semelhante, né. Depois aqui no final, ele fala sobre os fenômenos da sintonia espiritual, algo que é bastante interessante para nós, e importante também, falando sobre as influências que os espíritos sofrem no plano espiritual, a partir daquilo que os encarnados emitem em direção a eles, através dessa sintonia. Então são familiares que ainda lamentam a sua desencarnação, são amigos, né, que solicitam a sua presença, né, já vi de tudo, Brás, porque a gente lembra sempre que, inclusive mesmo, né, no livro que nós estudamos da dona Ivone, não foi o, não foi o Devassando Invisível, acho que foi Recordações da Mediunidade, ela descreve, né, uma pequena, um pequeno sítio onde temos ali uma senhora que prepara ali algumas refeições, né, para alguns espíritos e tudo mais, então, na verdade, essas criações mentais, elas vão de acordo com aquilo que os espíritos pensam, já que a grande força construtora do mundo espiritual vem do pensamento, né, então nós temos ali o fluido e a matéria-prima, o pensamento é a máquina de construção, a vontade do espírito é aquilo que ele deseja, consequentemente vai surgir aquilo que ele deseja, né, porque da mesma forma que nós falamos sobre essas, esses ambientes de acordo com as suas atividades, nós podemos trazer isso conforme Kardec relata para nós lá no capítulo 8 do livro dos médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, o espírito pode, por exemplo, produzir uma peça de roupa, um objeto, de acordo com a sua vontade, então tudo isso vai sendo ali conforme o seu desejo, né, bom dia André. Sim, né, temos ali também essas irradiações fluídicas que também trazem para nós esses odores, né, então são os diversos relatos que nós temos. Então aqui nesse item, sintonia mental, sintonia espiritual, temos até um caso, né, de um amigo médium de irmão Jacó, que faz uma evocação, pedindo para que ele traga o conforto, para que ele se manifeste, e ele então no plano espiritual, sentindo esse chamamento sem estar em condições de atender aos chamados, né, ele acaba então sofrendo todas essas angústias. E aí então, o irmão Mandrade traz para ele a orientação para que ele tivesse paciência, né, e trabalhasse o equilíbrio para lidar com essas vibrações tão intensas, né, e nós concluímos no nosso encontro anterior, né, olá, mas é, naquele nosso encontro anterior, aquela ideia de que os espíritos recém-desencarnados, alguns deles estando despertos e lúcidos, sofrem intensamente essas vibrações. Por outro lado, nós temos outros que demoram um pouco mais para despertar, isso como um tratamento que os espíritos, que são os coordenadores, né, desse processo de desencarnação, deixam o espírito então no estado de inconsciência, até um pequeno período, onde todo aquele peso, né, da desencarnação que foi provocado, que foi provocado sob aquele grupo, né, de encarnados, possa então diminuir. E aí então os ânimos vão diminuindo, as pessoas vão se conformando, as dores vão diminuindo, e aí então o espírito desperta, e aí ele começa o seu desenvolvimento. E não rara às vezes ele demonstra aquela surpresa, depois de saber, né, o tempo que demorou da sua desencarnação até o seu despertar. Então nós falamos inclusive, né, que nós temos ali vários relatos relatos de espíritos, né, que são bastante conhecidos numa determinada sociedade, e que acabam provocando grandes comoções, comoções positivas, comoções negativas, né, então artistas, políticos, personalidades de um modo geral, provocam um grande abalo num determinado grupo, e aí então a resposta emocional abala o espírito de uma forma muito intensa. Então ele fica distanciado dessas vibrações, a princípio, né, ficando inconsciente. Então esses são alguns dos relatos que chegam pra nós. Bom dia, Zé. No capítulo 11, então, entre companheiros, que é o que a gente vai começar hoje, nós temos aqui então, né, não apenas o relato dos ambientes, né, onde o irmão Jacó, teve os ambientes que o irmão Jacó teve a oportunidade de conhecer, como nós vimos no capítulo anterior, e agora então começam, né, os encontros com companheiros, né, com antigos companheiros, com novos companheiros. Vamos então aqui conhecer essa nova, esses novos relacionamentos. É imenso consolo pensar que a morte não interrompe o trabalho sadio e edificante. Os ideais nobres possuem suas verdadeiras raízes na vida espiritual, e além do túmulo, podemos continuar o serviço que se afina com as nossas tendências e esperanças. Se for verdade que os maus, por vezes, prosseguem em caminho, algemados às realizações escuras, é certo, igualmente, que a tarefa do homem bem-intencionado não sofre pausa ruinosa em seu desdobramento. Há mil ângulos diversos em cada missão de benemerência, e a providência divina favorece, em toda parte, a determinação do homem de cooperar nesse ou naquele setor do bem. Aqui é importante a gente lembrar que Kardec, quando ele fala pra nós, né, sobre os obsessores, principalmente os espíritos ainda viciosos, que ficam naquela faixa vibratória, alimentando ainda suas tendências e tudo mais, ou os espíritos ficam vinculados aos interesses do mundo material, influenciando, provocando ali tantos sofrimentos e tudo mais, a gente acaba focando muito nessa parte negativa da continuidade da vida no plano espiritual, dos espíritos ainda numa condição inferior. Mas nós nos esquecemos da parte positiva, quando os espíritos ali que trazem boas intenções, que tem ali boas tendências, também buscam esses interesses. Então aquela ideia que nós temos do céu e do inferno, que um fica ali sofrendo ardorosamente no inferno, e aqueles que vão pro céu ficam naquela vida contemplativa, nós pensamos então nas dimensões inferiores e nas dimensões superiores, fora dessa ideia de um sofrimento improdutivo e de uma contemplação improdutiva. Nós temos ali aqueles que trabalham intensamente, gerando o mal, porque esse é o interesse que eles ainda trazem, e nós temos aqueles que trabalham também intensamente, promovendo o bem. E obviamente nós temos aqueles que são intermediários, que são espíritos que muitas vezes trazem ainda uma condição de desequilíbrio muito grande, de conflitos íntimos, com suas histórias, com os seus dramas e tudo mais, e não estão ainda em condições de se tornarem produtivos. Então, muitos deles, não porque não desejam, mas porque ainda não se encontram em condições. Nós vemos isso, por exemplo, num hospital, ou numa casa de repouso, nós vemos ali pessoas que passam o tempo todo parados, olhando pro nada, e a justificativa é exatamente a doença que trazem. Por outro lado, nós temos aqueles que em qualquer oportunidade que tem de fazer alguma coisa para favorecer a sua reabilitação, para se tornar útil naquele ambiente onde se encontra, ele está fazendo alguma coisa. Então, nós temos pacientes, por exemplo, é interessante a gente ver isso, principalmente em hospitais públicos que não oferecem tantas condições, que se eles estão em condições de ajudar, eles então se levantam e vão alimentar outros pacientes que não podem. Então, o paciente está com um avental, com um prato na mão, colocando a comida na boca do outro. sendo que ele poderia simplesmente ficar deitado no seu leito, tendo ali a justificativa de que ele está ali para se tratar. A mesma coisa acontece em casas de repouso, em asilos, onde nós temos ali idosos que são internos, que participam da atividade, caminhando com outros pacientes, também alimentando a outros, ajudando nesse ou naquele ponto, dentro das suas condições, porque o espírito já traz essa motivação, ele já tem esse espírito de iniciativa e viver naquela imobilidade, naquela ociosidade para ele, seria algo mortal, mas para outros isso é bastante conveniente. Então, no plano espiritual nós vamos encontrar também situações bastante semelhantes, aqueles que tem ali uma grande energia, mas é uma energia utilizada negativamente e aqueles que trazem essa mesma energia positivamente. Inclusive, como nós vimos no livro Céu e Inferno, que nós estudamos, São Luís traz uma explicação para Kardec falando exatamente dessa energia que nós trazemos, não é bom de André? Essa energia, então ele dizia assim, que nós tínhamos ali um espírito que trazia uma, que se apresentava com uma apatia muito grande, era aquela depressão, nós vimos inclusive ali uns dois ou três casos seguidos que Kardec trouxe para nós, então eram espíritos assim que tinham, não tinham vontade de fazer absolutamente nada, e suas histórias, eram histórias de decepções, frustrações, de psicopatologias e tudo mais, chegam no plano espiritual mostrando aquela apatia total. E aí então, a explicação que São Luís traz é exatamente falando dessa energia que existe dentro de nós, dizendo que o espírito, por exemplo, se é um espírito mal, que é obsessor, que promove o mal, que tem ali perseguições, ele tem uma energia muito grande, usada de uma forma negativa, e esse espírito, ele é muito mais fácil de se trabalhar do que esse espírito que é apático, porque a energia existe, basta que nós invertamos a polaridade dela, se ele é um espírito mal, se invertendo, convencendo-o a fazer um trabalho diferenciado, aquela sua carga, aquela motivação que ele tem, vai ser a mesma, só vai fazer um trabalho diferenciado. Para aquele espírito que é apático, ele não tem energia para fazer nada. Então por mais que se motive, por mais que incentive, que crie oportunidades, que tente ali animá-lo de alguma forma, ele vai se manter apático. Então esse espírito, nessa condição, traz muito mais dificuldades para os trabalhadores do plano espiritual, do que o obsessor. Porque ele não tem vontade de fazer nada. Então é aqui que Irmão Jacó então fala para nós sobre essa questão, dizendo exatamente sobre a dinâmica que existe no plano espiritual. Meus primeiros contatos com os associados de serviços espirituais, de serviços espirituais cristãos, representaram para meu espírito incentivo e inapreciável. Que contentamento pensar na continuidade da colaboração digna. Que conforto verificar que os meus defeitos não me anularam de todo para a obra doutrinária que tanto amara no mundo. Não obstante as graves imperfeições de meu trato pessoal seguiram avante lutando, servindo e aprendendo. deixa eu ler de novo aqui que tem um problema na escrita. Não obstante as graves imperfeições do meu trato pessoal seguiriam avante lutando, servindo e aprendendo. A certeza de que marcharia com assistência fraternal de que era objeto recebi na segunda noite dias duas visitas agradáveis e preciosas Guilom e Schutel simplesmente dois grandes conhecidos aqui para nós do nosso tempo contemporâneo que é o Guilom Ribeiro e Caibar Schutel simplesmente foram visitar o nosso amigo aqui irmão Jacó. Isso a gente lembra que lá no início nós tivemos ali vários nomes que foram citados e nós vimos que essas personalidades estavam muito ligadas aos trabalhos da federação e como o irmão Jacó era presidente da federação e estava envolvido em outras tantas atividades então esses nomes para nós que fazem parte da história da doutrina espírita eram na verdade contemporâneos dele naquela época. É uma situação muito semelhante a um livro que eu comentei com vocês chamado Militares no Além uma coletânea de psicografias do Chico de conversas de situações envolvendo militares desencarnados que tinham ali grandes eram espíritos renomados que fizeram parte da história do Brasil que acabaram psicografando através do Chico e aí então na forma como eles se expressavam eles falavam de um falando do Marechal Deodoro da Fonseca o outro falando de Duque de Caxias e outro falando desse ou daquele daquele militar de altíssima patente então eles se chamavam pelo nome não porque o Deodoro fez tal coisa quer dizer um militar que era Marechal chamando um outro que era Marechal que é a mais alta patente que nós temos nas nossas forças armadas em especial no nosso exército então eles se chamavam pelo nome então pra nós acaba sendo uma coisa espantosa mas pra eles alguma coisa absolutamente natural porque fazia parte dos seus relacionamentos e aqui nós temos então Guilom Ribeiro e Caibar Schutel presentes ali junto juntos a Irmão Jacó prestei muita atenção a presença e a palestra de ambos de modo a não ser impreciso em qualquer notícia que me fosse possível transmitir aos companheiros terrestres estavam como que remoçados e profundamente felizes auréolas de tênue luz irisada acentuavam-lhes a simpatia irradiante indagaram bem-humorados de minhas impressões iniciais na experiência nova e quando comecei a relacionar as surpresas notei que fazia o possível por arrebatar-me o pensamento aos negócios e assuntos de somenos importância Schutel mencionou o júbilo com que se entrega ao serviço de sua rica sementeira em matão e falou das bênçãos que continua recolhendo na vida espiritual com tanto entusiasmo que francamente lhe invejeia a posição íntima Guilom visivelmente satisfeito referiu-se ao contentamento com que colabora na extensão dos trabalhos doutrinados sob a orientação de Ismael e mostrou imensa alegria pela possibilidade de prosseguir em espírito junto à esposa e aos filhos queridos perfeitamente integrados em seu idealismo superior demonstrava enorme reconforto por haver readquirido plenamente a visão seus olhos com efeito permaneciam mais penetrantes mais lúcidos aqui tem uma observação de rodapé nota da editora Guilom Ribeiro tinha ambos os olhos cataratados e praticamente não enxergavam pela vista direito então doença que ele tinha no plano espiritual completamente recuperado prometeram-me ambos que em breve tempo eu retornaria minhas atividades na doutrinação explicando que não longe dali infinito trabalho nos aguardava a cooperação então aqui também o que vale para nós de destaque é exatamente a atividade que o irmão Jacó começaria então a desenvolver exatamente envolvido naquilo que ele fazia então é muito interessante nós percebemos não apenas as nossas tendências mas também as nossas capacidades a forma como elas são aproveitadas no plano espiritual então para nós que somos estudantes da doutrina espírita vai ser um caminho quase que natural nós nos envolvermos também em novos aprendizados e também na participação de trabalhos no plano espiritual dentro dessa linha de divulgação doutrinária seja com os encarnados seja com os desencarnados no caso dos encarnados trabalharíamos então junto a instituições inspirando ali trabalhadores e para os desencarnados ali com aqueles que eram recém-chegados divulgando também esse conhecimento para aqueles espíritos que não conheciam a doutrina espírita o primeiro item então aqui desse nosso capítulo o que nós vemos aqui foi a nossa introdução então o primeiro item opinião autorizada perguntando a Guilom quanto ao motivo pelo qual não se comunica mais frequentemente em nosso meio fez um gesto significativo na calma que lhe é peculiar e falou ora Jacó quase que diariamente visito as nossas organizações partilhando do trabalho de abnegados servidores do espiritismo no Brasil entretanto você compreende os obstáculos do intercâmbio prematuro inoportuno os companheiros de luta devem agir em campo livre qual aconteceu conosco fazem a corrida ao estádio da fé necessitam usar a própria razão e revelar as próprias forças na concretização das bênçãos que recebemos de Jesus e você reconhecerá comigo hoje que não será justo interferir não somente com a supervisão que procede de cima da influenciação indireta e sábio de nossos orientadores mas também nos serviços de colaboração que se processam nos círculos que nos são familiares sempre que possível coopero com os amigos no desenvolvimento do ideal que abraçamos todavia não é imperioso venham a saber de minha presença pessoal nas tarefas que lhes competem a liberação do corpo pesado não nos exonera da obrigação de servir nas fileiras do espiritismo com Jesus entretanto podemos atuar sem nos identificarmos não faltam meios para ação sem barulho mas mais substancial e mais proveitosa atentos quanto devemos estar a vitória da ideia cristã e não ao prevalecimento indébito e provisório de nossos pontos de vista o concurso do Brasil na obra de cristianização do mundo é muito mais importante do que parece e nessa bendita contribuição há lugar para todos os servos do evangelho embora as divergências naturais na interpretação de textos sagrados estamos diante de agigantados esforços de educação cuja grandeza nem de leve podemos apreciar por enquanto assim é conveniente utilizarmos os recursos ao nosso alcance em benefício da fraternidade geral com o sadio e gradativo entendimento da verdade e do máximo bem ausentes de qualquer problema intrincado e desagradável do personalismo menos digno que somente orgulho egoísmo e vaidade representa é imprescindível esquecermos os casos pessoais para fixarmos a mente no espírito coletivo da tarefa redentora e com o sorriso que bem lhe expressava os altos atributos de psicólogo terminou é preciso evitar as complicações de nossa morte né o sumar bom dia então aqui nesse primeiro nesse primeiro item que nós vemos é o que eu relato importante de Guilom falando exatamente sobre a participação dos espíritos amigos né num trabalho de edificação de transformação positiva do nosso mundo então por isso que nós encontramos inclusive nas obras de Kardec como por exemplo no evangelho segundo o espiritismo psicografias escritas um espírito amigo assinadas né com o termo um espírito amigo porque exatamente o espírito não tem essa preocupação de fazer valer o seu nome muito mais do que o conteúdo que ele tem a oferecer e pra nós encarnados nós temos ainda né essa necessidade de 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 adoração de valorização da personalidade ao trabalho que ela tem pra fazer então nós ficamos muito mais preocupados em saber da vida do espírito como ele se encontra de onde ele vem pra onde ele vai o que que ele fez e tudo mais do que o resultado em si então é uma curiosidade natural que mostra exatamente essa nossa distância né da ou essa nossa limitação evolutiva porque o fato de estarmos aqui no mundo físico ainda né praticamente ignorando o mundo espiritual nós temos aqueles que tem aquela sensibilidade mediúnica então se o indivíduo é médium pra perceber o mundo espiritual e tem conhecimento pra direcionar essa mediunidade ele se esclarece mas o que nós encontramos de modo geral no nosso mundo são incontáveis pessoas né que tem ali a mediunidade mas simplesmente a ignoram não compreendem o mundo espiritual utilizando o seu próprio recurso então estarmos aqui no mundo físico ignorando a realidade do mundo espiritual não acompanhando né aquilo que acontece com os espíritos pra onde vão os espíritos então nós ficamos assim com aquela ansiosidade esperando chegar uma informação chegar um recado pra saber do espírito simplesmente pra satisfazer a nossa curiosidade seguindo aqui no segundo item informações da luta espiritual quando cheguei se moravam ali naquela mesma colônia de refazimento e educação a que eu fora conduzido pela ternura da filha responderam negativamente né isso pra Guilom Ribeiro e Caiba achuta se eles moravam ali naquela mesma colônia então eles não moravam ali declarou Guilom residir em plano diferente em companhia da genitora que o aguardara ali em túmulo com extremado carinho de onde prosseguia em ligação com os familiares inesquecíveis e com os irmãos de tarefa ainda materializados no mundo e Schutel fixara-se em extensa organização destinada a proteger os interesses do espiritismo evangélico no mesmo núcleo em que Guilom fora compelido a sediar-se atendendo ao coração interessante né vemos ali então dois espíritos dessa envergadura dentro das fileiras do espiritismo estarem ali juntos numa colônia numa comunidade dedicada também ao desenvolvimento do espiritismo então nós temos ali vários relatos de comunidades que são criadas para acolherem espíritos que tem ali naquele processo inicial de desenvolvimento outros espíritos voltados à cultura outros espíritos voltados a fé como nós vimos aqui no caso de Caiba Schutel e de Guilom Ribeiro assim como nós temos também outras instituições voltadas para outras atividades e outras filosofias no plano espiritual então como os espíritos se juntam pela afinidade essa mesma afinidade também é aproveitada para direcionar os esforços de todos comentou ambos o serviço de espiritualidade a desdobrar-se em todas as direções lembrando que nós vimos também o estudo no estudo do livro Memórias de um Suicida o tamanho da organização voltada para acolher espíritos suicidas reportou-se Guilom as fundas impressões que lhe causavam as atividades de auxílio aos espíritos das trevas lembrando com calor as sessões do grupo Ismael em que muitos eclesiásticos envenenados de ódio e cegos de ignorância são conduzidos ao conhecimento cristão e contou-nos que tantos sofrimentos incompreensíveis e incompreensões existem nas zonas próximas à morada dos homens que Bezerra e Sayão autorizados à sublime ascensão aos planos superiores haviam decidido renunciar à semelhante glória em companhia de outros missionários devotados ao sacrifício pessoal a fim de se consagrarem por mais dilatado tempo à transformação gradual de longas fileiras de infelizes assim é que muitas instituições de socorro e esclarecimento são mantidas nas regiões abismais onde a inteligência de espíritos tirânicos e sagazes estabelece a escravidão organizada embora temporária de grande número de desencarnados invigilantes e desviados das leis divinas mantendo-se em mentirosas exibições de poder qual acontece a muitos homens destacados na terra que encarceram os semelhantes nas teias de suas criações mentais para o mal e que se comprasem até que o domínio supremo os revolva a ação contra o crime e contra a ignorância nas esferas que rodeiam a experiência carnal é vigorosa e incessante então nós temos ali aqueles grupos né de nos planos mentais inferiores nos planos vibratórios inferiores aqueles grupos mesmo né de espíritos que são ditadores que escravizam aquelas consciências ainda em desenvolvimento ainda com tendências negativas mas mostra também um trabalho contínuo de espíritos para exatamente demover esses espíritos dessas intenções então atuam de uma forma direta de acordo com a necessidade de cada espírito de acordo com suas condições e também de acordo com o seu merecimento então é um trabalho de observação é um trabalho de acompanhamento é um trabalho de convencimento de reajustamento enfim uma atividade constante feita por esses espíritos destacou a necessidade de maior aproveitamento das lições que o espiritismo oferece às criaturas e explicou que a obra social que a nossa doutrina consoladora vem realizando no Brasil constitui valioso esforço de vanguarda de vez que em muitos centros de evolução planetária a solidariedade humana com o entendimento e a aplicação das bênçãos divinas somente é suscetível da intensificação nos círculos de trabalho além da morte do corpo esclareceu que o espiritismo evangélico é chamado a desempenhar imenso apostolado de libertação da mente humana encadeada aos mais escuros e asfixiantes preconceitos que operam a prisão e a moléstia de almas salientou que não vale morrer sem a regeneração íntima porque ninguém avança um palmo no caminho da eternidade sem luz própria daí continuar acreditando que o maior serviço prestado à doutrina é ainda o da própria conversão ao infinito bem os fenômenos que costumam preceder a mudança das atitudes mentais no terreno das convicções outra finalidade não trazem senão a de sacudir a consciência despertando-a para a responsabilidade ante as leis universais com a perda do instrumento de carne não havíamos penetrado um sistema de acesso indiscriminado ao reino divino e sim no esforço de ascensão desse reino na terra mesmo então aqui o que destaca nesse ponto é exatamente dois pontos importantes primeiro o esforço de vanguarda que a doutrina empreende partindo do plano espiritual isso significa que é um trabalho que a longo prazo vai trazer para nós um resultado por enquanto é aquele trabalho de uma criação de base de transformações gradativas de personalidades fazendo com que as pessoas tenham uma visão diferenciada do plano espiritual e por consequência aqui também do mundo físico então não é uma transformação direta e imediata é algo que vai trabalhando nas gerações futuras então é algo que deve ser trabalhado pacientemente gradualmente esperando os resultados saírem à medida que essa semente for então germinando e também depois trazendo ali os seus frutos e um outro ponto importante que essa transformação essa mudança que cada um então vai tendo nas suas atitudes mentais com relação a essas convicções é exatamente o que vai fazer com que os espíritos no plano espiritual sejam muito mais ativos no seu desenvolvimento porque do contrário quanto mais o espírito atrasa o seu desenvolvimento espiritual o seu entendimento dessa realidade mais ele vai demorar para poder se desenvolver seria mais ou menos trazendo para nós assim uma uma comparação bastante simples imaginemos que nós vamos fazer uma viagem essa viagem então para um determinado país ou para um determinado lugar completamente desconhecido de nós de cada um de nós e aí então nós preparamos a nossa bagagem começamos então a coletar informações os lugares o comportamento das pessoas o ambiente que nós vamos chegar o idioma os recursos que eu preciso para poder me instalar me desenvolver e aproveitar ali a estadia que eu terei naquele lugar e aí então eu preparo a viagem em barco e chego naquele lugar e começo então a buscar tudo aquilo que eu fiz o planejamento se por acaso eu não faço esse planejamento prévio eu chego no plano espiritual eu chego nesse novo ambiente e a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer o que existe ali eu vou ter que aprender de uma forma de uma forma às vezes bastante dolorosa de que forma que as coisas se desenvolvem naquele lugar sendo que eu já poderia estar aproveitando tudo aquilo que ele me oferece se eu tivesse me preparado antecipadamente então por isso quando nós vamos fazer ali o nosso trabalho nós preparamos um roteiro a nossa bagagem pesquisamos tentando tentamos estabelecer contato para poder facilitar ali a nossa a nossa presença naquele lugar então quando nós chegamos sem nenhum tipo de conhecimento o tempo que poderia ser aproveitado acaba sendo desperdiçado entre aspas nesse reconhecimento com relação ao plano espiritual não estamos falando aqui do plano espiritual aquela situação em que nós temos que saber quais são as colônias para onde vai o espírito nós estamos falando nesse caso da aplicação da doutrina de uma forma evangélica ou seja preparando-nos para essa transformação moral para chegarmos então no plano espiritual independente de onde seja numa condição favorável para começarmos a nos desenvolver porque se nós chegarmos com espíritos com atrasos morais nós teremos que passar primeiro por um processo de restabelecimento moral um trabalho de reequilíbrio porque é um sofrimento muito grande para somente depois começarmos então a nos ajustarmos nós vemos uma diferença significativa entre aquilo que o irmão Jacó vem fazendo esse relato aqui poucos dias depois da sua desencarnação já encontrando com a filha já encontrando com amigos já começando então a se preparar para novas atividades diferentemente de André Luiz que chegou no plano espiritual numa condição moral bastante comprometida demorou quase oito anos para poder ter aquela lucidez para começar então o seu processo de desenvolvimento enquanto que poucos dias depois o irmão Jacó já começava a se localizar o que ele poderia fazer de positivo olha a diferença de um espírito para outro e a mesma coisa acontece com uma terceira comparação com o que aconteceu com o Camilo que pelo fato de viver todo aquele comprometimento moral com o seu passado a gente lembra que ele cometeu suicídio porque ele havia ficado cego e essa cegueira estava relacionada com o seu histórico anterior porque ele tinha ali envolvimento com uma prima essa prima tinha se casado com outro jovem e ele então acabou se envolvendo em posições dentro da igreja numa condição de muita autoridade na inquisição e tudo mais e depois sacrificou aquele jovem deixando o cego a cegueira então veio como consequência então nós temos três espíritos Camilo Castelo Branco André Luiz e irmão Jacó cada um deles nós podemos perceber quanto tempo eles vão demorar para chegar naquela condição basta a gente lembrar por exemplo que Camilo ele começou então a se desenvolver no plano espiritual já fazendo um planejamento futuro para poder se reajustar perante as leis depois do seu suicídio ele começou a fazer esse planejamento 50 anos depois chegou fez o tratamento começou a ler algumas atividades 50 anos depois quando ele concluiu o livro ele já falava sobre o seu planejamento futuro André Luiz levou 8 anos para fazer isso o irmão Jacó chegou de uma forma imediata por isso ele começa a colocar para nós assim daí continuar acreditando estou relendo aqui o trecho final daí continuar acreditando que o maior serviço prestado a doutrina é ainda o da própria conversão ao infinito bem os fenômenos que costumam preceder a mudança das atitudes mentais no terreno das convicções outra finalidade não trazem senão o de sacudir a consciência despertando-a para a responsabilidade antes ante as leis universais com a perda do instrumento de carne não havíamos penetrado um sistema de acesso indiscriminado ao reino divino e sim no esforço de extensão desse reino na terra mesmo então por isso aquilo que nós fazemos da doutrina espírita para a nossa vivência hoje como referência para a nossa vivência já é uma preparação daquilo que nós teremos no plano espiritual para aqueles que vivem de uma forma completamente alheia a essa realidade chegando no plano espiritual vai se deparar então com todas as surpresas positivas e negativas de acordo com sua tendência para somente depois começar então a se desenvolver então dois pontos importantes que nós vimos que a doutrina espírita tem um papel que vai começar então a trazer seus frutos já ainda no longo prazo não é uma transformação imediata e segundo que nós quanto mais cedo nós nos transformarmos diante dessa realidade moral mais rápido será o nosso desenvolvimento então perguntaríamos então quer dizer que aqueles que não são espíritas sofrerão no plano espiritual lembra que nós falamos aqui sobre a transformação moral então não importa qual é a crença qual é a filiação religiosa que cada indivíduo tem o que importa é o modo como ele vive chegando no plano espiritual ele então em sintonia com aqueles e com as ideias que ele cultivava quando tinha aqui no mundo físico ele então vai se encontrar numa condição muito favorável mas começará a partir dali ter o conhecimento sobre essa realidade relembrando daquilo que no passado ele já sabia como espírito que era então ainda assim embora ele esteja numa condição mais elevada ele vai levar esse tempo para poder se desenvolver ou seja quanto mais cedo o indivíduo se transforma moralmente e quanto mais cedo ele começa então a desenvolver o seu conhecimento sobre essa realidade espiritual muito mais fácil será a sua adaptação e muito mais rápida também será muito mais rápido será o seu desenvolvimento continuando vamos lá e isso né claro nós fazemos agora trazendo isso para a nossa realidade física nós vemos então no nosso mundo hoje quantas nações em conflitos quantas sociedades quantas comunidades ainda vivendo tantos e tantos problemas e nós podemos então por consequência já antecipar a dificuldade que elas vão enfrentar ao chegar então no plano espiritual já que a morte é uma lei que vai atingir a todos a desencarnação é um processo que todos nós vamos vivenciar chegando no plano espiritual todos nós então vamos nos deparar com a realidade que nós mesmos criamos nós vemos então no nosso mundo hoje qual é a realidade que nos envolve quem são os responsáveis e quem são aqueles que se afinizam com essa realidade já podemos antecipar como chegará então como chegarão então no plano espiritual agora diz aqui o texto para nós que nos achávamos em outra região vibratória do planeta poderíamos aquilatar a extensão da luta era tão comum renascer na matéria física quanto morrer nela e se a paisagem das esferas felizes era uma realidade atingível não é menos imperiosa e verdadeira a obrigação de nos aprimorarmos a fim de merecê-las então chega no plano espiritual encontrando as esferas felizes o espírito tem pura obrigação se desenvolver para merecer estar nesse lugar é por isso que nós temos essa expressão que ela é bastante utilizada aqui no nosso mundo que todo mundo diz assim é eu queria viver no paraíso e aí então nós vamos no paraíso e a pergunta é o que nós vamos fazer nesse paraíso será que nós teremos atitudes positivas será que nós teremos atitudes produtivas será que a nossa presença nesse ambiente será proveitosa porque desejar todo mundo deseja merecer é que está a diferença então o fato dele aqui irmão Jacob Bárbara bom dia o fato de irmão Jacob se ver nessa dimensão mais elevada ele se vê praticamente na obrigação de merecê-la através do trabalho através do seu aperfeiçoamento do seu desenvolvimento e diz assim para nós aqui no final quando o homem compreender a grandeza da vida e a retidão da justiça então o quadro terrestre se modificará orientando-se invariavelmente para o bem supremo outro item noite divina fim da palestra instrutiva e longa Guilom e Schutel convidaram-me a visitar o rio junto deles o irmão Andrade que me seguia de perto consultado pelo meu olhar interrogativo aqueceu prontamente lembrando que irmão Jacob se encontrava no plano espiritual há pouco tempo e nem sempre para o espírito é saudável que ele retorne para o mundo físico sem ter o devido equilíbrio porque primeiro a própria vibração do nosso mundo físico exerce sobre os espíritos um choque vibratório muito intenso depois o espírito voltando para o mundo físico ele vai se deparar com a realidade que ele vivia com as pessoas com quem ele convivia então ele terá ali aquele afloramento das suas emoções das suas lembranças e isso para ele pode ser bastante perturbador basta a gente lembrar por exemplo André Luiz quando então ele insistiu em retornar para sua casa para ver sua família se deparou com uma realidade completamente diferente da que ele imaginava e depois entrou naquele desequilíbrio felizmente temporário a mesma coisa que então com o irmão Jacó será que ele estaria em condições de visitar o mundo material ou seja o Rio de Janeiro onde ele vivia e aí então aquele consultor irmão Andrade que era ali o seu orientador o seu amigo mais próximo e aí então é claro que foi principalmente na companhia de Guilom Ribeiro e Caibar Schutter então ele tinha ali um propósito dessa visita não era simplesmente vamos visitar para a gente dar um passeio era ali uma visita de instrução de aprendizado e ele tinha ali o suporte que era necessário o Brás colocou quando já pensou eu voltar imediatamente e passar perto de uma pomanharia pois é Brás a gente tem ainda essas fraquezas né então assim cada um sabe exatamente onde o calo aperta ou onde o estômago chama né então quantas e quantas vezes isso pode parecer brincadeira mas nós temos assim aqueles relatos do plano espiritual do espírito que chega naquele ambiente e ele fica então insistindo eu queria muito voltar lá eu queria muito rever todo mundo ver como é que era e tal e aí então ele chega aqui no mundo físico e ele se depara exatamente com aquilo que ele tinha muita tendência principalmente no campo das viciações então é no campo da sexualidade é no campo das substâncias então esses tantos espíritos que se acotovelam conosco aqui no mundo físico se encontram aqui presentes muitos deles já conheceram a assistência mas optaram vir pra cá porque o espírito quando ele vai pro mundo físico a gente lembra pro mundo espiritual e ele é então resgatado e assessorado ele não é obrigado a ficar lá ele tem a liberdade de fazer aquilo que ele bem entende ele é aconselhado a não fazer e aqueles que muitas vezes vem pra cá acabam ficando presos nesse ambiente simplesmente porque aqui os agradam presos entre aspas porque na verdade é uma vontade que eles tem então ficam perto de suas famílias ficam perto dos ambientes onde eles sentem prazer onde eles se sentem felizes então isso traz pra sem dúvida nenhuma um grande atraso tem vícios e tantos outros e as vezes nem tão intenso viu Andréa porque a gente pensa assim que os vícios certamente exercem um arrastamento muito poderoso sobre um espírito que ainda traz essa tendência mas muitas vezes é um espírito comum ele anda ele gosta porque agora ele quer aproveitar que ele está desencarnado ele quer ver as coisas ele quer conhecer as coisas então aquilo que pra ele é um prazer na verdade é um atraso mas ele fala assim mas eu não estou fazendo nada demais é que eu gosto daqui eu gosto dessas pessoas eu quero ficar perto disso perto daquilo e aí então acaba sendo pra ele um grande atrativo sem necessariamente alimentar nenhum tipo de vício mas ele simplesmente gosta quantos espíritos por exemplo já foram convidados a seguirem pra comunidades de reajustamento desses que passam as noites e as madrugadas frequentando tantos e tantos ambientes que pra eles são prazerosos não, vamos pra lá que você vai se sentir melhor não, eu gosto daqui e isso sem dúvida nenhuma é um grande um grande obstáculo pro seu desenvolvimento a excursão sermeia rapidinho aqui o Brás lembrou pois é já pensou eu estou passando jogo do timão clássico estádio aberto não vou pagar nada fácil fácil né Brás simples assim e é mesmo o que acontece me lembro de um espírito se eu não me engano foi o André Luiz que comentou naquela época década de 30 década de 40 nós tínhamos ali no Rio de Janeiro era muito muito popular o Jockey Club então estava tendo ali os pares e tudo mais espíritos estavam ali no meio dos encarnados influenciando pra fazer apostas quantas e quantas vezes a excursão sermeia proveitosa e não perturbaria o refazimento acompanhar-nos ia com prazer no carnaval principalmente bem lembrado Marinho agora no carnaval imagina então o que acontece com esses espíritos que aqui se encontram e não é porque querem não eu adoro o carnaval eu acho que é uma manifestação popular aqueles discursos culturais que na verdade é uma uma tendência a todos esses desregramentos característicos dessa festa deixa eu ver aqui rapidamente Bras lembrou Lancelini em iniciação a viagem astral narra o estádio lotado está cheio disso então nós temos as noites as festas os eventos culturais esportivos de modo geral com a presença muito intensa de espíritos ali já desencarnados despedi-me de Marta pela primeira vez após haver ingressado na existência nova e em me afastando do ambiente doméstico acolhedor fui surpreendido pela paisagem encantadora algumas centenas de crianças brincavam sobre as veneradas árvores do parque amplamente tocado de luz muitas delas traziam a fronte coroada de aurelas sublimes e brilhantes cantavam com alegria mas no fundo daquele júbilo com que davam as mãos umas às outras em graciosos cordões quais coros de anjos repontavam manifesta saudade das afeições terrenas porque os versos formosos e cristalinos falavam na ternura das mães distantes então as crianças ali estavam estavam se ambientando essa nova realidade mas na verdade era um trabalho de reequilíbrio que elas estavam vivenciando então os espíritos compreendiam suas necessidades sabiam de suas dores mas procuravam tratar de um modo mais leve sem intensificar essa falta que elas sentiam as melodias simples e doces casavam-se aos raios de estrelas as melodias simples e doces casavam-se aos raios das estrelas que fulguravam em torno da lua crescente para as mães angustiadas dos círculos terrenos existem aqui filhinhos inquietos e saudosos aqui é um recado que o irmão Jacó deixa que quantas mães estão com seus corações glacerados sentindo falta de seus filhos perguntando sobre seus destinos e aí então ele deixa essa mensagem que as crianças então estão também sentindo suas faltas mas estão ali aprendendo a aceitar essa nova realidade carros fulgurantes muito diversos do que conhecemos no mundo adornado de flores radiosas passavam não muito além celeremente talvez em busca de esferas próximas olha o relato aqui também desses veículos de transporte no plano espiritual então já temos aqui também nessa obra falando também desses veículos as torres do santuário cintilavam sob o firmamento tranquilo pusemos-nos a caminho e confiado na generosidade dos que me assistiam ousei formular uma interrogação que procurava calar desde o princípio Guilão exclamei hesitante você sabe que sempre dediquei amor e veneração a Bittencourt Sampaio onde estará ele poderei encontrá-lo informou-me o companheiro que o nosso respeitável amigo colabora na supervisão do espiritismo evangélico em plano superior adiantando porém que provavelmente seria Bittencourt o mensageiro de amizade que viria de mais alto trazer-me as boas-vindas na noite de minha recepção no grande templo reconfortado e feliz decidi esperar então aqui apenas um detalhe pessoal das relações de irmão Jacó revendo os círculos de trabalho aqui o capítulo 12 já emendando aqui no nosso no nosso estudo então vimos o capítulo 11 vamos agora para o capítulo 12 revendo os círculos de trabalho o retorno ao rio emocionava-me não ignorava que a maioria dos recém-libertos do plano físico não se pode movimentar com a eficiência desejável muitos espíritos permanecem como que anestesiados e inconscientes outros se demoram na incapacidade de qualquer apreciação de si mesmos imobilizados pelo choque ou pelo terror comigo porém a situação diferia a sede de saber renovava minhas forças aqui vale o comentário né o que nós comentamos exatamente no início cada espírito no plano espiritual tem o seu próprio tempo o tempo de despertar o tempo de se reequilibrar de começar a realizar algum tipo de tarefa então nós tivemos né vários espíritos trazendo ali condições diferentes nós vimos principalmente lá no livro céu e inferno nas entrevistas né 64 65 entrevistas que nós vimos né e também no estudo do livro juventude interrompida que nós estudamos às sextas-feiras nós tivemos 24 depoimentos de espíritos de jovens né que desencarnaram seja de uma forma precoce né na nossa visão seja porque anteciparam as suas desencarnações então nós vimos ali nesses 80 nesses quase 90 nessas 90 psicografias nesses 90 relatos as as condições de cada um alguns mais equilibrados outros menos equilibrados outros desequilibrados outros inconscientes várias formas diferentes né então no caso de irmão jacó ele apresentava uma situação diferente relembrando os últimos instantes na experiência material retomava mal estar indefinível a dispineia parecia uma entidade imaginária pronta a individualizar-se dentro de mim toda vez que evocava em pensamento bastava recordar certos sintomas do esgotamento que experimentaram no corpo de carne para registrá-los imediatamente no organismo espiritual aqui nós vimos também né nos relatos de espíritos lá por exemplo publicados na revista espírita os espíritos então estão numa condição tranquila equilibradas embora ainda em recuperação no momento em que eles começam a lembrarem quando eles começam a lembrar da condição de desencarnados da forma como eles desencarnaram rapidamente todos aqueles sintomas se afloravam aconteceu aqui agora com o irmão jacó que ele comenta aconteceu com o André Luiz aconteceu com o Camilo Camilo principalmente naquela fase inicial onde eles estavam onde eles estavam internados vocês se lembram no hospital nos servos de Maria nós tivemos aquela passagem em que eles então estavam naquele grupo todos eles na enfermaria começaram então a conversar e a orientação era que todos guardassem silêncio e ficassem ali concentrados meditando tranquilamente aproveitando ali o reequilíbrio e aí então eles se juntaram e começaram a trocar figurinhas só que as figurinhas eram cada um começando a contar a sua desgraça a forma como desencarnaram e tudo mais não deu outra começou então a trazer ali um equilíbrio um desequilíbrio coletivo todos eles então começaram a se sentir mal começaram então a reviver os sintomas e olha que os sintomas do suicídio são sintomas extremamente dolorosos porque eram ali tiros afogamentos enforcamentos atropelamentos então era aquilo que existia de pior e eles começaram então a reviver esses mesmos sintomas o Zé lembrou aqui da dispneia que é a falta de ar então o que acontecia exatamente com o irmão Jacó nesse momento então aqui só para a gente poder ler de novo esse trechinho embora ele se apresentasse com as forças renovadas e mais equilibrado para esse tipo de passeio para esse tipo de viagem ele diz assim relembrando porque no momento em que ele chegou no mundo físico a primeira coisa que ele se lembrou era que era ali que ele vivia e que foi ali que ele morreu então o espírito André Luiz por exemplo depois que ele passou por essa fase de adaptação e começou a evoluir no plano espiritual como não apenas como correspondente mas como trabalhador também as suas viagens para o mundo físico já eram viagens rotineiras então ele já vinha já concentrado para um trabalho ele sabia lidar com essas energias e tudo mais conforme ele demonstra nos demais livros da obra a vida no mundo espiritual mas a sua primeira chegada no mundo físico tinha que ser aqui no momento certo como aconteceu com o Camilo e com os companheiros também aquele momento de retorno a Portugal que eles iam fazer era um momento ali era um momento de grande importância para eles era quase que uma cerimônia ali que eles faziam antes de chegar para nós antes de vir aqui para o mundo físico e eles ficavam naquela grande expectativa naquela ansiedade como é que eles reagiriam diante da da família diante da residência da cidade e tudo mais porque era aquele momento em que tudo se afloraria então aqui relembrando os últimos instantes na experiência material retomava mal estar indefinível a dispineia parecia uma entidade imaginária pronta a individualizar-se dentro de mim toda vez que a evocava em pensamento bastava bastava recordar certos sintomas do esgotamento que experimentaram no corpo de carne para registrá-los imediatamente no organismo espiritual olha só a força do pensamento o que ele é capaz de fazer com o espírito compreende desse modo que a mente possui incalculável poder sobre o nosso campo emotivo e assim como poderia materializar ideias de doença também deveria criar ideias de saúde e mantê-las baseado nessa convicção procurei decifrar o problema em meu próprio benefício e passei a mentalizar o equilíbrio e a esperança a alegria e o serviço estimulado pela proteção de valorosos amigos cabia-me honrar-lhes cabia-me honrar-lhes o carinho e a devoção convidado pois a segui-los competia-me apresentar o melhor padrão de energia serenidade e entendimento primeiro item aqui pra nós desse capítulo observação na crosta vamos observar aqui pessoal o a percepção que ele tem agora aqui do mundo físico pós desencarnação a gente lembra que ele é um recém desencarnado mas tanto pra esses recém desencarnados como para aqueles que já desencarnaram há algum tempo a visão que se tem aqui do mundo físico é muito diferente daquela que nós encarnados temos porque a referência que eles tem é uma referência muito mais elevada o plano espiritual principalmente nessa dimensão mais elevada onde ele e esses companheiros também se encontram então vamos aqui observar aquilo que ele também observa na volta não se verificaram as peripécias da ida ao nos afastarmos mais extensamente no parque e achando-me amparado pelos companheiros que me ofereciam braços acolhedores entregamos-nos a volitação plena aqui interessante perceber que eles não utilizaram nenhum veículo pra vir pra cá enquanto que André Luiz e Camilo vieram com algum tipo de veículo isso exatamente por essa diferença de vibração e de equilíbrio que havia entre eles perdurava em mim a impressão de viagem na linha horizontal mas lembro-me de haver contemplado curiosamente a grande ponte que o facho luminoso destacava espaço a espaço calculando que íamos agora não só rapidamente mas em maior altura Guilom robustecido e bem-humorado aconselhou-me estabelecer paralelo entre o veículo que usávamos ali e o pesado corpo de carne que abandonáramos ao solo terrestre e porque alcançássemos a estação de destino em minutos breves afirmou-me que se há rotas aéreas para os pássaros metálicos da aviação planetária há rotas espirituais definidas que favorecem a instantânea condução de entidades menos chumbadas as sensações da vida física olha só que interessante a energia que é dispersa no espaço interfere também na movimentação dos espíritos então eles sabem exatamente o caminho que devem seguir para poder chegar no seu destino no plano espiritual bem interessante curioso também né reparei que não atingimos a cidade quais foguetes verticalmente derramados do céu e sim com a naturalidade de alguém que descesse uma escada de vastíssimos degraus perfeitamente disfarçados uns dos outros pousando no chão senti estranha diferença o contato com a terra semelhava-se ao de um magneto o que me obrigou a concluir que a volitação só é possível com facilidade na crosta do mundo aos espíritos mais envolvidos e adestrados na movimentação de certas forças fluídicas comentou Schuttle as surpresas dos primeiros dias do homem desencarnado na vida extracorpórea alegando que os decênios transcorridos no corpo carnal imprimem hábitos que efetivamente passam a constituir uma segunda natureza para a individualidade quando considerei a possibilidade de nos materializarmos em plena avenida para dar testemunho da sobrevivência riu Sigilon discreto e afiançou que se tal cometimento fosse possível a perturbação alcançaria muita gente de vez que o próprio clarão revelador da crença para demonstrar esse benefício há de penetrar gradualmente no tempo interno de cada um acentuando que por isso mesmo concede o Senhor suficientes recursos à mente encarnada para aproveitar as bênçãos na renovação e iluminação de si mesma o progresso espiritual será sempre gradativo sem violência e sem alarme aliás é uma dúvida que todos nós fazemos principalmente nós espíritas perguntando não seria mais fácil se os espíritos começassem a se materializar aqui a nossa volta para mostrar que estão vivos a mesma coisa pensou também o irmão Jacó e Guilom então trouxe a resposta que isso não seria positivo porque primeiro nós temos que mudar o nosso modo de pensar para depois nos depararmos com essa realidade não adianta o plano espiritual violentar as consciências daqueles que não se encontram ainda em condições de aceitarem essa realidade então cada coisa vem no seu tempo então nós temos ali a compreensão dessa realidade até mesmo nós já falamos sobre isso não seria mais fácil se nós espíritas todos fôssemos médios ostensivos vendo espíritos o tempo todo quantos quantos médios infartariam e desencarnariam pelo susto de estarem diante de espíritos até espírito tem medo de espírito imagina quem não é a Didyma lembrou a gente pensa que está preparado para determinadas experiências que sustos ainda nos aguardam já pensou Didyma você está andando na sua casa aparece um espírito põe a mão no teu ombro e fala assim oi querida eu vim aqui dizer que estou vivo aí você fala assim que pena porque eu também estava porque não está mais o Brás lembrou 90% do terráqueo tem medo de espírito e chama de fantasma exato né Brás principalmente nessa atualidade em que o entretenimento que nós temos é exatamente filmes de terror alimentando cada vez mais a nossa mente com essas ideias equivocadas então o plano espiritual fica cada vez mais distante de nós porque nós nos distanciamos o Zé lembrou o fenômeno convence mas não converte Kardec falava muito sobre isso não adianta querer jogar na cara das pessoas essa realidade elas não vão aceitar quando eu era criança me acontecia aparições é mesmo Brás imagina os seus sustos então principalmente lembrando porque não é só o fato de termos uma aparição em si essa materialização também deve ser considerada a intenção desses espíritos porque é aquele que se materializa para poder provocar o tumulto não é somente aquele que se materializa dizendo assim olha eu vim aqui para dizer que você é lindo que eu vim aqui porque eu sou seu amigo outros aparecem e dizem assim olha eu vim aqui te perseguir para acabar com você ainda tem essa esse detalhe que deve ser então por isso o progresso espiritual será sempre gradativo sem violência e sem alarme cortando a via pública vamos ver aqui como é que foi esse aqui vai ser um pouquinho longo acho que vou deixar esse aqui para o nosso próximo encontro nós já estamos no final aqui do nosso tempo se não eu vou ter que ler aqui correndo para falarmos dessa passagem imagina ele atravessando uma rua que experiência interessante é essa que ele vai vivenciar depois nós temos aula de preparação espiritual nos serviços de doutrinação e depois finalizamos esse capítulo 12 entrando depois no capítulo 13 excursão confortadora então nós paramos aqui no nosso no nosso item cortando a via pública na página 63 lembrando que esse livro vai até a página 100 nós estamos a 37 páginas do final do livro então logo logo nós estamos ali concluindo esse nosso estudo então meus amigos nós fechamos por aqui esse nosso encontro de hoje é bem interessante esses trechos que nós lemos então o interessante é que conforme a gente vai estudando no decorrer da nossa leitura nós vamos então pegando pequenos pequenos detalhes que são destacados aqui no livro que são apresentados por irmão Jacob por outros espíritos também e dali nós conseguimos fazer um desdobramento aprofundando um pouco mais o nosso entendimento então por isso que é importante a nossa leitura atenta marcação eu sou daqueles que não gostam daqueles que não gostam de marcar livro de rabiscar livro e tudo mais mas é importante a gente destacar então se vocês forem riscar algum livro faça um risco caprichado então bem bem delicado só para poder mostrar que aquele trecho ali tem ali detalhes importantes que podem ser observados se comporte André não comece a rabiscar meus livros então marca direitinho ali para poder destacar porque ali tem pontos nessas marcações tem pontos importantes que devem ser observados os meus não Luiz se você pegar meu livro é como se ele tivesse saído da livraria livros de 10 anos que eu tenho você pega e eles estão perfeitos aí eu empresto para alguém eles voltam com as pontas dobradas com anotações para mim isso aí é traumático infelizmente né mas vamos lá faz parte da história né marca texto amarelo vamos lá né eu não consigo não eu tenho acima dor no coração quando eu faço isso página 63 pessoal concluindo aqui o nosso encontro de hoje 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 Obrigado.